Na área Iconografia, os azulejos figurativos são catalogados usando o sistema de classificação para conteúdos de imagens IconClass. Este organiza-se hierarquicamente a partir de 10 categorias ou conceitos base. Por conceito, entende-se uma notação alfanumérica e a correspondente definição textual. Uma imagem pode ser catalogada com vários conceitos. No as infinito, o IconClass também é usado para classificar programas iconográficos. Clicando sobre cada conceito, acede-se ao primeiro nível. E a partir daqui, é possível usar os conceitos para visualizar todas as composições e azulejos ou programas iconográficos classificados como tal. Ou usar a seta que permite ir percorrendo a hierarquia. Ao clicar sobre um determinado conceito, o sistema abre novamente uma página de resultados com as composições ou programas classificados com este conceito. Sendo ainda possível aceder à ficha respectiva com o conceito pesquisado marcado a amarelo. Por vezes, é necessário construir a hierarquia para classificar um determinado episódio. E por isso, alguns conceitos intermédios não têm composições associadas. Nestes casos, o sistema não abre a página de resultados e a indicação da inexistência de registros é dada quando se passa o rato sobre o conceito. A opção de pesquisa por palavra está sempre disponível. Também neste caso, a palavra pesquisada fica destacada a amarelo. Nos resultados da pesquisa E nas fichas, abrindo a iconografia. E nas fichas, abrindo a matéria. E nas fichas, abrindo a smartphone. E nas fichas, abrindo a слово do conhecimento, A CIDADE NO BRASIL